Olá, na dica de hoje vamos ver como alterar as cores da interface do GIMP. Se você já usa o GIMP há algum tempo, você deve ter notado que ao longo do tempo ele mudou bastante. Antigamente ele tinha uma cor clara, tinha os ícones coloridos, e nestas últimas versões ele ficou escuro e com os ícones sem cores. Mas se você quiser voltar para a aparência anterior, ou simplesmente você não gosta das cores e quer umas cores diferentes, eu vou mostrar agora como você faz para resolver isso. Primeiro você vai clicar em editar, depois preferências, e aqui você vai ter em interface, você vai clicar em tema. Ele está no tema dark, você tem o tema grey, que é cinza, você tem o tema light, que é o tema claro, e você tem o tema system, que vai aproveitar as cores do seu sistema. Eu vou deixar no grey para vocês verem. Depois você vai em temas dos ícones. Ele atualmente está no symbolic. Se você quiser os ícones lá do início do GIMP, o que ele utilizava nas primeiras versões, você clica em legacy. Ele vai ficar colorido e com os ícones que eles utilizavam lá no início do GIMP. Se você quiser ícones coloridos, mas mais modernos, você clica no color. E aí ele vai colocar os ícones mais novos, vai manter os mesmos ícones do symbolic, mas vai fazer eles coloridos. Feito isso, é só dar ok e pronto, a sua interface do GIMP está pronta. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!